Entre as ocorrências registradas no último final de semana, uma que ganhou muita repercussão foi o caso de São Domingos do Maranhão, quando o policial militar Euclides Vieira de Souza, de acordo com fontes próximas, no decorrer de um desentendimento com a sua esposa, Rayane da Penha Lima, ele teria sacado uma pistola 380 de uso pessoal e atirou na companheira, temendo que ela estivesse morrido, já que se encontrava caída, desesperadamente deu um único tiro na sua cabeça. Ele chegou a ser socorrido por amigos, o cabo foi ainda levado ao Hospital Regional de Urgência e Emergência aqui de Presidente Dutra, mas foi a óbito. O delegado César Ferro traz mais informações. Tivemos várias ocorrências, em todos os sentidos, no sentido de violência doméstica, de alguns furtos e também tivemos, infelizmente, a morte de um policial militar, né, que ocorreu no município de São Domingos. Segundo as investigações, tudo indica que ele mesmo tenha tirado a própria vida depois de uma discussão com sua namorada lá, com sua parceira, né. Então, após essa discussão, segundo nos foi repassado, ele foi, ele afetou alguns disparos, achou que tinha baleado sua companheira e depois tirou sua própria vida com um tiro na cabeça, né, infelizmente. E tinha muitas pessoas, muitas testemunhas no local e todos relatam isso. Também tivemos ontem aqui um grave acidente de carro na entrada do município, né, envolvendo três veículos, que culminou com a morte de Antônio Eloy, né, um indivíduo, um rapaz, um senhor que dirigia a Saveira, ele foi fazer uma ultrapassagem perigosa e colidiu, uma carreta colidiu com ele, né. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que nos entregou o BO aqui, a carreta via na sua mão, correta, e o senhor Eloy foi ultrapassar com o seu carro, quando não podia ultrapassar, e a carreta colidiu com ele. Está sendo, foi aberto o inquérito, estamos, houve em todos os envolvidos, mas, infelizmente, o senhor Eloy veio a óbito. Então, essas foram as ocorrências, né, da sexta-feira até, meu dia da sexta-feira até o meu dia da segunda-feira. Delegado, ainda em relação ao acidente de ontem, o motorista da carreta, ele teve alguma culpa? Ele vai responder por alguma coisa? Não, não, tudo indica que não, né, inclusive foram os policiais civis foram lá na ocorrência, A polícia rodoviária também compareceu, e segundo se visualizou lá no local, pelas fotos e tudo, o motorista da carreta ainda tentou, na verdade, evitar o acidente, né, mas, infelizmente, não conseguiu. É, todos estão sendo ouvidos, e, como eu já disse, culminou aí na morte do senhor Antônio Eloy. O senhor Antônio, ele estava acompanhado de mais alguém? Não, não, estava só, pelo que nos consta, estava só, porque, assim, a gente ainda está investigando, né, o crime ocorreu ontem, foi feito o croquis lá do local, tirado as fotos, ouvimos algumas pessoas, e ainda falta ouvir outras pessoas, né, para que se concluir o inquérito.